Salve, salve, rapaziada, de novo no canal. Vamos aqui na piscinha, Curitiba. Se não me engano, o nome é... Wenceslau, Wenceslau. Não sei se falar dele. E olha, estamos aí, mas está dando uma chuviscadinha. Mas vamos andar, mostrar a pista para vocês. A pista é bem louca, mano. Caxotinho, uma rampinha. Tem esse corrimão muito doido. Mano, tem esse corrimão aqui muito doido, mano. Eu não sei. Ah, não. Isso aqui eles cortaram. Eles cortaram isso aí. Eu achei que tiveram um corrimão de dois andares. Tem essa parte aqui também, ó. Tem um manual curvo. Essa parte, particularmente, é a que eu mais gostei. Tem essa rampinha aqui. Essa paradinha para pular. Que eu achei muito legal isso aqui. A parte da escada com o corrimão. Escadinha com o corrimão. Vai dar um Big Spin Rock aí. É grande, galera. É grande. Agora, caixotinho em dois andares. Olha o raiozinho. Caixinha no solo. Vai ter essa rampinha aqui, ó. Parece que tem uma seta do Avatar aqui apontando para o caixote. Essa caixa aqui que é triangular, alta pra caramba. Opa! Oi! Tá vendendo um conchete aí? Não. Ó, tem esse corrimão em delta. Que é grande também. Meu Deus! Solinho. Caixinha perfeitinha. Corrimãozinho. Alturinha boa. E essa caixa em dois andares. Agora vamos ver se a gente... Grava alguma coisa. Cadê o Everaldo? O Everaldo tá lá em cima. Vou ensumar ele pra fazer uma linhazinha de primeira. Vamos lá ver se ele vai fazer. Se ela tá fazendo uma linha, né? Vamos ver. Eu ia falar assim... Ah, vou intimar pra ver se ele faz uma linha de primeira. Aí é a hora que eu falei se mandou a linha de primeira. E aí é a hora que eu falei se mandou a linha de primeira. Errou o flip na escada. Quero ver um olhinho de primeira na escada. Um olhinho de primeira na escada. Vai! Vai! Caraca, foi de primeira mesmo, hein, mano? Olhinho... Meteu o louco, hein? Essa escada não é pequena não, rapaziada. Essa escada é grande, mano. Essa escada é grande, fala aí. Caracinho. E os caras andarem aqui e falam... Não, é facinho. Vai, facinho. O bagulho é grande. E agora? Cruquinho, fibinho, fibinho, dá alguma aí. Roquinho. Roquinho pra aquecer. Vamos ver se vai a roquinho de primeira aí. A escadinha, a escadinha. Mano, é grande. Dá pra ver que é grande o bagulho. Não é que é treinado, né? Vai tudo de frio, né? Rapaziada, vamos testar esse novo modo cinematográfico da panela. Então, vai ficar muito. Então, vai ficar muito. Matos! Vamos lá. 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 É isso aí. Deixa o like, se inscreve no canal, ajuda o trampo do anilho aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.